Quando essa merda toda começou Os caras fecharam tudo Ninguém entra e ninguém sai Geral achava que nós não ia aguentar uma semana Só que aqueles não tão ligados É que quem nasce na favela tá preparado, irmão Pra tudo Se tu tem coragem, várias barricadas, minha nota da life Vai, calma Vai, olha antes Fatiou, passou Boa, meu soldado, boa Salve, salve rapaziada do canal Mano, pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece Eu sou o Fabi Gameplays Rapaziada, pra você carro aqui de paraquedas e não é inscrito Já quero ver todos vocês se inscrevendo no canal aí Fechou, família? Ativando o sininho, mano Vamos bater a meta aqui de 500k O mais rápido possível Rapaziada Depois que você se inscreveu Não esquece, família Mesmo de deixar aquele like pesado Porque o seu like, rapaziada Ele ajuda demais e fortalece Então deixa o likezão aí pra nós, tá ligado? Vamos bater a meta de mil likes aqui nesse vídeo Quanto muito que essa ajuda de vocês Passa lá no meu Instagram também Que vai tá passando aí abaixo, né, mano? Lá eu fico por dentro de tudo, né, rapaziada? Que vocês me falam Lá eu posto tudo sobre minha vida pessoal Então, mano Vai lá, manda sua mensagem, tá ligado? Me segue, acompanha os stories Curte a foto e é isso Família, eu já tô aqui pra comentar com vocês, mano Um jogo brasileiro aí Muito top, tá ligado? Que ganhou até o título lá, né, mano? Como um dos melhores jogos, né, rapaziada? Lá da BGS De 2019, né, rapaziada? O jogo é o Rio Reised in Oblion, né, rapaziada? Não sei se eu falei certo, mas Se eu falei errado, me desculpa Família, o jogo, mano É de sobrevivência, tá ligado? É um jogo muito top pra PC E falar nisso, rapaziada A pré-alpha tá sendo lançada, tá? Se você quiser comprar esse jogo aí pro seu PC, tá ligado? É a pré-alpha, rapaziada Não é o jogo completo, beleza, mano? É a pré-alpha pra gente ver como é que tá o jogo Então, tá tudo aqui na descrição, tá ligado, rapaziada? É o link da pré-alpha É, família, a primeira pré-alpha aí vai tá custando É 99 reais, tá ligado? Você vai tá conseguindo uns cashzinho lá A segunda, eu não me lembro quantos que tá custando É, eu vou botar aí na tela pra vocês, tá ligado? É, quanto que vai tá custando a segunda, a terceira E, rapaziada, vai vir com uns cash pra vocês, tá ligado? Essa pré-alpha, mano Vai vir com uma arma também E, se eu não me engano, acho que é a terceira pré-alpha, mano Que tem as armas lá, né, rapaziada? Então, mano, vale muito a pena, tá ligado? Esse jogo Rio Rized em Oblion, né, mano? Que é um jogo aí muito top, rapaziada Que, mano, quando for lançado completo, véi Cê é louco Família, o jogo é de sobrevivência, tá ligado? Meio que naquela pegada aqui Jogo de DayZ, tá ligado? Só que é um jogo de sobrevivência Meio que Battle Royale, rapaziada Só que não é um Battle Royale assim, tá ligado? É um jogo meio, sei lá, tá ligado? Daquelas duas junções em uma só, rapaziada O jogo, mano Você não vai perder seus itens, né, rapaziada? Lá você vai estar podendo montar seu clã, tá ligado? O jogo, mano, tá muito foda, tá ligado, família? Você, vamos supor Se você parou naquela, numa parte ali Da favela Quando você voltar no jogo Você vai estar naquela parte ali, rapaziada É muito realismo, tá ligado? E, família O jogo, mano, ele vai se passar Na cidade da Praça Seca, beleza? Lá do Rio de Janeiro, rapaziada Quem é da Praça Seca aí Comenta aqui embaixo, beleza? É, família O jogo, como eu falei pra vocês É no Rio de Janeiro, tá ligado? É o jogo de sobrevivência online, né, mano? Lembrando pra vocês que é online E no jogo, rapaziada Vai conter diversos artistas Como a galera lá É, Blackout Que fala, né, rapaziada? Lá do NGC Borges Vai ter a galera toda O Flaco É, vai ter alguns cantores também, né, rapaziada? Que eu vi lá Vai ter o MC Lan Tá ligado? A Asi lá Que era a ex-mina lá do Choice, né, família? Pra quem conhece Vai estar passando aí pra vocês A cartoon deles, tá ligado? E, rapaziada É, o jogo, mano Ele houve um apocalipse, né, rapaziada? Um apocalipse zumbi, né, mano? Uma quarentena Tá ligado, família? Só que como que veio Esse apocalipse zumbi, rapaziada? Esse apocalipse zumbi, mano Ele veio através do pombo Tá ligado, família? Sim, mano Uma doença do pombo, tá ligado? Porque pra vocês que não sabem Lá no Rio de Janeiro, rapaziada Tem muito pombo Então, os caras fez esse jogo aí Inspirado nisso aí, tá ligado? É, falaram que foi a doença do pombo E, família O jogo vai contar Na história de De um pai e um filho Que sobreviveu A esse vírus, né, rapaziada? Esse vírus desgramado aí, né, mano? E, mano O jogo foi ano passado Que os caras estavam fazendo o jogo E esse ano Veio logo quem? O coronavírus, né, rapaziada? Meu Deus Parece que os caras Adivinharam, né, mano? Só que, pô É pombo, né, rapaziada? Tem nada a ver com o corona, né, mano? Mas, pô Quarentena, né, rapaziada? Só da palavra quarentena Meu Deus, né, mano? Isso é louco, rapaziada Desce aqui no campo Aqui abaixo Dos comentários Digite a sua opinião Sobre o jogo O que você tá achando, tá ligado? O que você acha Que tem que melhorar E o pessoal da Fish Da Fish Poenix Studio Que é a empresa lá do game, né, mano? Quando lançar aí, rapaziada? Acho que é Não, se eu não me engano Acho que lançou Tem uma galera jogando já, mano É a galera da Fish Poenix Studio, rapaziada Vamos tentar barulhar As redes sociais deles lá Vou deixar na descrição aqui Pra vocês Pra eles mandarem pré-alpha pra gente Pra gente poder tá gravando, né, rapaziada? Trazer muitos vídeos aqui pra vocês Do jogo Rio Rising Em Óbvio, né, rapaziada? Então voltando aqui A história do game, né, rapaziada? Contando a história Do pai e do filho aí Que sobreviveu a esse vírus do pombo, né? Família Um muro foi construído, tá ligado? Que para ninguém sair Da cidade ali Da Praça Seca No Rio de Janeiro, tá ligado? Foi construído esse muro O governo construiu, rapaziada Pra ninguém conseguir sair, mano Tá ligado? E tipo assim E dentro do jogo, rapaziada Você vai conseguir Jogar Não só contra os infectados Mas sim contra outros jogadores, né, rapaziada? Pra você conseguir os itens deles Tá ligado? Destruir As bases deles, né? Então, mano O jogo tá foda Tá ligado, família? Mano E o jogo também envolve O governo, né, rapaziada? Aqui Como eu falei pra vocês O governo Ele construiu, né, rapaziada? Os muros De contenção, né, família? Então, mano Quem estiver ladrento Não poderá sair E terá que sobreviver Até que a cura Seja descoberta, né, rapaziada? Então, mano Só vai poder sair Até que a cura Seja descoberta Então, mano O game é foda Simplesmente foda Então, família Vamos barulhar A rede social dos caras lá Falam que veio por mim Curte lá Ajude os caras, mano Que esse projeto tá foda Tá ligado? Então, família Basicamente é isso aí Tá ligado? O game, mano É o Rio Rise Em Oblion É o Rio É o Rio As ideias Eu falo, né, o Rio Meu Deus Rapaziada É o jogo aí no Rio de Janeiro Tá ligado? Que, mano Cê é louco, velho Na moral, mano O bagulho é De sobrevivência online Meu Deus Então é isso, família O que vocês acharam Desse vídeo aqui Eu me embolei um pouquinho Mas Desculpa, tá ligado, rapaziada? Mas é isso, mano Eu espero que todos vocês aqui Tenham entendido A estética do game, né, rapaziada? Então é isso, mano Tá ligado? O barulho é a rede social dos caras Deixe seu like E é isso, família Eu só tenho a agradecer aqui a vocês Tamo junto É nóis E até a próxima